Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 O recano e na roda ao vivo Eu já parava na roda do meu parceiro doido Subindo a caminha do seu nome A manhã já ganhou Fala porra do meu canção ainda O recano e na roda do meu parceiro doido É isso! Eu já parava na roda do meu parceiro doido E ganhou o brilho Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Eu já parava na roda do meu parceiro doido Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma